Hum, oi gente, lembra do seu Calisto da novela O Cravo e a Rosa? Pois é, o ator Pedro Paulo Rangel está internado na Casa de Saúde São José, zona sul do Rio de Janeiro para tratar uma doença crônica pulmonar. Pois é, o ator precisou ser entubado. Ele esteve na UTI e depois voltou para o quarto normal. Nos últimos dias, porém, os médicos disseram a amigos próximos que o procedimento seria o melhor caminho para a medicação fazer efeito. O ator tinha sido internado em meados de novembro pelo mesmo motivo e chegou a receber alta e ir para casa, mas precisou voltar ao hospital. Pedro Paulo Rangel luta contra efeitos de uma doença crônica causada por anos de tabagismo. Por conta dela, recentemente, precisou cancelar a temporada da peça O Ator e o Lobo, com que estava em cartaz em São Paulo. Ele ficou famoso na TV por vários papéis, como em Vale Tudo e, mais recente, o Cravo e a Rosa, quando deu vida ao seu Calisto. A gente torce pela recuperação do ator. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.